Eu fiz um teste lá pra fazer o Caras de Pau, que era do Rassun e do Márcio Smelly. E ao mesmo tempo eu tinha feito o teste do Danilo, que ele tinha me chamado pra fazer o Agora é Tarde na Band. Eu morando no Rio. Aí eu fiz os dois, aí eu passei nos dois, só que aí eu preferi ir pro Agora é Tarde. Que ótima escolha. Ainda bem, senão o cara podia também... Ótima escolha, mano. Eu já achei na época. Hoje, muito mais. Hoje, especialmente. Muito mais. Já tem um ano, né? Especialmente hoje. Caralho, é. Ó, eu quero mandar esse maluco tomar no cu dele. Vai tomar no seu cu, velho. Eu li os bagulhos dele hoje, eu fiquei em choque, velho. Me deu vontadezinha de... Sabe quando você fica com o pigarrinho e nojo? Mas é um bagulho que... Sabe o que irrita? Filha da puta. O que mais irrita, eu acho, que dessa parada é que, tipo assim, são bagulhos que já falam a uma cota. Você já sabia nos batidores dessas porra? Não, aquela brisa já deixou público, acho que vai fazer um ano já, quase. É, pra quem não tá entendendo, tinha um diretor, o comediante aí também, o Mário... Como que é o nome dele? Márcio Smelly. Márcio Smelly, que ele abusava sexualmente, tudo das meninas lá e abusou muito da Dani Calabresa e, mano... Só que ela já falava disso a maior cota, entendeu? Só que agora... E pra que veio ficar público agora? Acho que mais pessoas tiveram coragem. Saiu uma matéria na Piauí, na revista Piauí... Puxa um mim, caraca, quando você quiser dizer assim, relaxador. Saiu uma matéria na revista Piauí, agora, descrevendo com detalhes, entendeu? E com visão de outras pessoas também, então ficou... O caso ficou, sei lá, mais... Evidente. Mais evidente, aí ficou tudo bem claro, assim. Tomara que se foda. Paga caralho, porque não se fodeu nada, mano. Impressionante, assim. Tipo, já tem um ano que ele falou, deram um jeito... Ele saiu da Globo como se fosse, ai... Ai, tivemos aqui alguns problemas, entendeu? Ele decidiu sair, agora... Não teve o massacre nenhum. Saiu por conta disso, tal. Foi, tipo, bem... Não, ninguém fala nada, ninguém falou nada. A equipe, ninguém nunca falou nada, entendeu? Aí teve que sair uma revista na matéria lá, pesadão. E agora as pessoas estão falando um pouco, mas... Caralho, foi uma ponta da matéria. E eu vi que, tipo, por exemplo, o Danilo foi um cara que bateu bastante, porque ele era um cara que batia bastante em vocês, né? Isso, né? O Danilo falou isso, tem mais de um ano, né, também. Falando, o Danilo é o único que fala, mas também o Márcio Schmelen também xingou o Danilo há muito tempo, né? E é... Ah, é foda, né? Porque aí, porra, você tá fazendo piada de gordo, que sujeito desgraçado, que sujeito nazista, hein? Fazendo piada com o gordo, hein? Que sujeito nazista. Aí o cara, porra, tem assédio. Tem mulher e filho, entende? Márcio Schmelen, casal, é foda, velho. Tem que pagar pelo que fez, mano. Você toma cuidado com o lance dessas piadas, mano? Tipo assim, você fala assim, mano, eu posso ir até aqui. A partir daqui, eu já não curto muito ir. Você toma esse cuidado ou você é um cara que é tipo assim, ah, mano, toma aí. Não, eu tomo cuidado, sim, velho. Tenho medo, velho. Eu sou o mal medroso. Mas você fala uns loucuras do caralho. Então, mas é isso que eu não sei. Se eu sou medroso ou se é só porque eu tô do lado do Danilo e do Léo. Entende? E aí perto deles, caralho, eu sou o mal medroso. Porque eles não tão nem aí mesmo, entende? Eles falam muito. Eu gosto demais de piada pesada. E eu não acho que tem piada que não dá pra falar. Não tem, mano. Esse que é o problema. Eu acho que todos os assuntos, por mais desgraçado, mais triste que seja, dá pra fazer piada. Dá pra rir. Dá desgraça pura, entende? Isso não tem a ver com apoiar ou com, sei lá, é uma coisa da cabeça do comediante. Você cria um distanciamento emocional daquilo e consegue rir daquilo ali, entendeu? Dá a coisa mais triste possível. Agora, o meu... E aí